E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui com o Minecraft Story Mode. Bora jogar galera, vamos continuar nossas aventuras aqui. Vamos lá, continuar o episódio 7. Arbor e Lucas? Darn it. Jesse, eu... Eu estou lembrando algo de quando eu fui chipped que parecia muito importante para Palma. Poxa, brilhante, mas eu não consigo entender o que eles são. É um sonho de um sonho, meio que me dá um cabelo. Mas eu posso tentar lembrar mais claro se você precisa de mim. Relaxa, já fez o suficiente. Você está bem? Você precisa lembrar melhor. Relaxa. Coitada. Obrigada, Jesse. Você pode. Ok, nós podemos estar descansados, mas não estamos descansados. A Harper nos disse para encontrar o seu headset. Nós temos que encontrar o que é, antes de Palma cipar a Harper e começa a downloadar a sua mente. O que é tão importante sobre essa pessoa Harper? Deixa eu ver. Nós devemos a ela por nos salvar. Eu acho. Harper foi a pessoa que salvou a gente por estar chipped lá. Rescuirá-la é o menos que podemos fazer para dizer obrigado. Isso é uma boa razão de rescatar alguém. Nós vamos trabalhar com ela para parar a Palma, salvar a gente. E isso, provavelmente, vai liberar o Lucas também. Exatamente. Ela não é louca. Ela é meio estranha. Eu não me enlouqueceria. Ela não é louca. Excêntrica. Ela é excêntrica. A maioria dos gênioses são. É verdade. Muito verdade. Vamos cortá-la um descanso, ok? Ela pode ter construído esse lugar um pouco estranho, mas... Eu acho que não deveríamos ela julgá-la muito mal. Especialmente quando precisamos de sua ajuda para salvar todos os que foram chipped por Palma. Bom ponto. Agora, nós precisamos focarmos em encontrar o headset. Para começarmos, vamos ver se podemos descobrir quem é o Harry. E por que ele quer flores. Bom, então vamos lá. Vamos às nossas investigações aqui. Começando por aqui. O que é isso? Mecanização autônoma. Ah, Palma, protótipo, agente de mecanização autônoma. Legal, pintura. Parece tão feliz. Pegar o gelo. Pegar o gelo. Oh, ok. Então, ter o item certo no frame ativado o circuito. Bonito. E aqui? E aqui? Olá, Harper. É a Margaret. É tão bom te ver. Espero que você esteja bem. Que estranho. Você tem que esclarecer o gelo ao seu coração. E se desculpe. Você não é o que se culpar. Hum, que estranho. Peraí, deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui. Que eu não sei se eu esqueci alguma coisa por aqui. Tem um botão aqui. Olha, tem um frame vazio e um botão. Então, eu acho que a gente vai ter que encontrar alguma coisa. Será que... Ah, gente. Eu acho que a flor vai aqui, hein. Vamos lá. Colocar flor. Vocês viram que eu passei um pouquinho, né. Porque tinha ainda a opção de falar com a recepcionista. E o recepcionista provavelmente iria dizer que se chama Harry, né. Mas, é... Eu deduzi, né. Que a flor vinha pra cá. E tem mais coisa pra ver ali. Tem mais coisa pra ver lá na frente. Deixa eu ver aqui. Tem o que. Vai ter que craftar alguma coisa? Hum, por enquanto não. Então, vamos continuar aqui a nossa vasculhagem. Vasculhagem é boa. E aqui. A Ivor. So, what do you think of Harper's Lab? I'm highly impressed. Impressed. Although that painting does make me sad. Look how happy they used to look together. Ok. Mais um? Oh. Clique com o botão direito para voltar. Ok. O que será que a gente tem que botar ali, hein? Temos um baú aqui. Abre. Headstone. Olha, 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 olha o que dá pra fazer. Dá pra fazer uma tocha de headstone. Será que é uma tocha de headstone pra colocar naquela moldura, gente? Será? Vamos salvar o Lucas também. Não se preocupe. Ok. Ok. Vamos dar uma olhadinha aqui, se tem alguma coisa. Olha, tem uma parte aqui que ainda precisa ser ativada, ó. Então, vamos lá. Temos um stick, uma headstone. Isso dá pra fazer uma tocha de headstone. E nós vamos colocar naquele lugar lá, que eu tenho quase certeza que é. Tem quatro TNTs e três baldes aí. Eu já não sei, cara. Sinceramente. Vamos ver aqui. Vamos ver as receitas. Olha, tá vendo? Tem tocha aqui, tá vendo? Ó. Aqui. E aqui. Tocha de headstone. Ok. Agora nós vamos voltar lá e vamos ver se é isso que a gente tem que colocar naquele frame lá. Vamos ver. Olha lá, colocar tocha de headstone. Exatamente. Oh, muito bem, dona Drica. Acendi o que tava faltando. O headset. Tá aqui. Vestir. Olha. Uou. Uau, gente. Que loucura. O que tá acontecendo, Jesse? Não funciona? Estou começando a ver algo. O que você está vendo? Está a Palma lá? Acho que sou um zumbi. Não sei direito. Estou lá fora. Estou lá fora. Vai ter que perguntar a Harper. Você não é um gênio? Você vai dar um jeito. Ai, mas eu não sei. Sou a única esperança de Harper. Não esquece do Lucas. Mas é diferente, né? Eu espero que eles não estejam tão longe da sua localidade. Eles devem estar levando a Harper para onde colocaram esses avanços de Redstone Mind Control no Lucas e Petra. Então, é onde eu deveria ir primeiro. Mas é diferente, né? Tem uma luz azul atrás. Quer dizer que foi removida? Agora nós vamos ter que caminhar por aqui. É isso mesmo? Argilha endurecida. Olhar. Zumbi. Misa de Criação. Misa de Criação. Misa de Criação. Nesse carinha aqui. Conversar. Cadê as escadas? Dia bonito, né? Você fala? Olá? Olá? Não, ele não fala. Opa. Olhar. Cavar. O que ela vai fazer com a areia, gente? Ok. Ela tem um monte de areia agora. Vamos ver o que dá para fazer aqui com essas areias. Vamos lá. Receitinha. Ah, dá para fazer os blocos, né? Ok. Ok. Agora ela vai fazer um monte. Tá, minha filha. Vamos lá. Eee... Eee... Ivor, a signal! It blooped out for a second. Interferis detecta. Deu ruim, galera. Deu ruim, galera. Solta rápido, Lucas. Sai da minha cabeça. Ai, meu Deus. Vim aqui detê-lo. Que tolice a sua. Que denso. Ela tá com um tipo de um... Ela tá com um tipo de um... Esses óculos de realidade virtual, né? Migrate. Hmm... Migrate. Ouch! Sorry, buddy. But better you than me. My creator. I am so glad you are here. Oh, no. Harper. Harper? E agora? Arraste para cima para andar para a filha. Como assim? Ué... Ué... Não entendi. Pra onde ela tá indo? Ela tá se fazendo de um zumbi. Interferência permanece. E não tem signo de Luke. Sequenço de drone. Re-initiated. Trace subroutine. Re-initiated. Termination sequence. Activated. Harper não tem muito tempo. E nem eu. Game over, Cassie. Resistance gear não é útil. Trace subroutine running. Eu tô só começando. Terminando? Heh. Eu tô só começando. Oh, não. É hora de se mover. Hmm... Ok. Ai, meu santo Cristo. Agora... Ela... Oh... Massa. Inválido. Migrate. Vim resgatá-la. Sacudir os braços. Pular pra cima e pra baixo. Apontar pra si mesmo. Ai, meu Deus do céu. Hum... E agora? Jesse? Você descobriu como usar minha transmigracional headset. Que? Trace subroutine running. Sem tempo para despedidas, vem comigo. É um jogo chato. Ih, tá acabando a energia, hein? O bicho tá pegando. Olha lá. Hum, não vou decepcionar você. Ai, 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 ai. Ai... Jesse, você está bem? Não há tempo para esperar. O que agora? Parece que você estava falando com o Harper. E a Palma? Sim. Palma me acelou. Não está bem. Nós precisamos voltar à porta que eu só vi. E entrar no corpo da Palma. Mas o que aconteceu com a Harper? Eu acho que ela já foi enviada. Não esquece de quem somos, né, gente? Uau! Nós somos a Ordem da Pedra. É isso aí. Muito bem, galera. Tá ficando bom agora, hein? Bom, o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários, compartilhar o vídeo nas redes sociais. E a gente se vê no próximo episódio, galera. Até! Tchau, tchau!